Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver Só tem 18 anos, o que vai acontecer? Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver Só tem 18 anos, o que vai acontecer? Ser, ser, o que vai acontecer? Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar Faz o L 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 Vai dar, PT Vai dar, 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 vai dar Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar Levante a mão, Salvador Mistura o dedo e o esquivote caminhar, vai encasar Vai dar, 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 vai Pro baile é muito louca Afim de se envolver Só tem 18 anos O que vai acontecer? Se, se, o que vai acontecer? Pra cima, pra cima, pra cima Pra cima, pra cima Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Levante as mãos, levante as mãos Eu misturo o tequilo, o isque Pode caminhar, vai me abraçar Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Vai dar PT É o melhor das penores E foi pro baile muito louca Afim de se envolver Só tem 18 anos O que vai acontecer? Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Só tem 18 anos O que vai acontecer? Se, se, o que vai acontecer? Vai dar PT, vai dar Pra cima, pra cima Vai dar PT É isso, arraia do galinho Vai dar PT, vai dar Amo vocês, meus pais Levante as mãos, levante as mãos Levante as mãos, levante as mãos Vai, vai Misturo o tequilo, o isque Pode caminhar, vai me abraçar Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Vai dar Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Só tem 18 anos O que vai acontecer? Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Só tem 18 anos O que vai acontecer? Se, se, o que vai acontecer? Canta! Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Vamos fazer o seguinte Que hoje vai dar PT Bota as mãos pra cima E bota Pula, vai Pula, vai Pula, vai Pula, então Vai dar PT, vai dar É isso Vai dar PT Vai dar PT Muito bom, muito bom Vai dar PT Misturou, misturou, misturou Misturou, tequilo, o isque Pode caminhar, vai me abraçar Vai dar PT Vai dar Vai dar PT, vai dar Vai dar Vai dar Vai dar PT, vai dar Muito bom Muito bom Olha o swing do gigante Vai dar Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Mostra pra ela, vai E ela postou no Instagram A indireta para as inimigas Mas essa noite eu quero ver Tu falar mais do que eu Essa noite eu quero ver Tu descer mais do que eu Ela mexe Essa ainda vira a cara E essa ainda vira a cara Ela meola alta cara da jet top Deus Essa ainda vira a cara E essa ainda vira a cara E essa ainda vira a cara Eu meola Todo mundo uns sorinhos eu quero ver tu ralar Fala mais do que eu, quero ver tu descer Fala mais do que eu, quero ver tu falar Fala mais do que eu, quero ver tu descer Todo mundo, ela mexe, desce ainda vira a cara Desce ainda vira a cara Teve a Aracu, alô Tiago Coelho Desce ainda vira a cara Beijo Ana Coelho, olha o swing do gigante Ela postou no Face, uma indireta para as inimigas Inimigas, inimigas E ela postou no Instagram, uma indireta para as inimigas Inimigas, inimigas Mas essa noite eu quero ver, tu vai falar Fala mais do que eu, essa noite eu quero ver Fala mais do que eu, essa noite eu quero ver tu descer Fala mais do que eu, essa noite eu quero ver tu descer Fala mais do que eu, essa noite eu quero ver tu descer Fala mais do que eu, essa noite eu quero ver tu descer Fala mais do que eu, essa noite eu quero ver tu descer Fala mais do que eu, essa noite eu quero ver tu descer Fala mais do que eu, essa noite eu quero ver tu descer Fala mais do que eu, essa noite eu quero ver tu descer Fala mais do que eu, essa noite eu quero ver tu descer Fala mais do que eu, essa noite eu quero ver tu descer Ela mexe, mexe na viracar Mexe na viracar Pus na cara das necocadas Mexe na viracar Mexe na viracar Mexe na viracar Pus na cara das necocadas Mexe na viracar Pus na caramba das necocadas Mexe na viracar Pus na caramba das necocadas Ela postou no Facebook, uma indireta para as inimigas Inimigas Eu sou cara Hoje em dia, só pra complicar A cidade tá cheia de radar Eu deixei a novinha pilotar Primeiro dia, já quis enfinar Subiu na motoca e já quis acelerar Sessenta, sessenta, é a velocidade Sessenta, sessenta, sessenta com vontade Sessenta, sessenta, é a velocidade Sessenta, sessenta, sessenta com vontade Mas se quiser acelerar um pouquinho Setenta, 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 setenta Vai tentando, vai tentando Sessenta que consegue Sessenta, sessenta, sessenta que consegue Sessenta, sessenta, acelera um pouquinho Hoje em dia, só pra complicar A cidade tá cheia de radar Eu deixei a novinha pilotar Eu deixei a novinha pilotar Primeiro dia, já quis enfinar Subiu na motoca e já quis acelerar Sessenta, sessenta, sessenta Com vontade, mas se quiser acelerar um pouquinho Sessenta, 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 sessenta E consegue, vai tentando, vai tentando Sessenta que consegue Sessenta, sessenta, sessenta que consegue Sessenta, sessenta, acelera um pouquinho Oi 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 Sucesso Oi Oi Tenta Oi associated Sessenta Sessenta, sessenta, af lớn Sessenta, sessenta, sessenta Sessenta é a velocidade Valha-se acelera com vontade Sessenta, sessenta é a velocidade Vai dar 60 com vontade É a velocidade Vai dar 60 com vontade É a velocidade Quem gostou faz o L Vai embrasando Vai embrasando Repertório novo do gigante, vamos embora Alô galera, Estrela Promoções Cadê a Catuaba? Vem com nós, vem com nós, vem com nós Vem com nós Se juntou com a amiga E foi lá pra casa Abre a geladeira, pega a catuaba Depois de um gole ela fica arrimada Fiquei sabendo que você é mal criada Então para Já pode ficar pelada, não repara Você é casada bagunçada Se tá travada, não viu som ela destrava Ainda mais que tu tem cara de safada A noite é uma criança Daqui a pouco vamos aê Vai aproveitando que eu esquentarei aqui Vai embrasando Vai embrasando Vai embrasando Vai embrasando Se juntou com a amiga E foi lá pra casa Abre a geladeira, pega a catuaba Depois de um gole ela fica arrimada Fiquei sabendo que você é mal criada Então para Já pode ficar pelada, não repara Se a casada bagunçada Se tá travada, não viu som ela destrava Ainda mais que tu tem cara de safada A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aê Mas aproveitando que eu esquentarei aqui Vai embrasando Vai embrasando Vai embrasando Olha o segredo gigante Se juntou com a amiga E foi lá pra casa Pra viajar, na primeira, pega a catuaba Depois de um gole ela fica arrimada Fiquei sabendo que você é mal criada Para Já pode ficar pelada, não repara Se a casada bagunçada Se tá travada, não viu som ela destrava Ainda mais que tu tem cara de safada A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aê Mas aproveitando que eu esquentarei aqui Vai embrasando Vai embrasando Vai embrasando Vai embrasando Vai embrasando Cadê a catuaba? Cadê o uísque? Cadê essa cerveja? Essa vodica? Vai embrasando Vai embrasando Bota o bumbum dela no paredão Bota o bumbum dela no paredão Bota o bumbum dela no paredão Olha o som em gole O bumbum dela no paredão O bumbum dessa negona Gosta da trilha sombora O bumbum da flaticinha Também tá perdendo a linha Mas quando escuta o bumbum dela no paredão Bota o bumbum dela no paredão Bota o bumbum dela no paredão Bota o bumbum dela no paredão Aumenta o som que ela gosta Deixando a altura dela Só assim ela se toca Pra chamar na amiga dela Gabriela, Jaqueline, a Fernanda Também vem Doendo dos paredões Rasta o bumbum do inocente Vem Um, dois, três, quatro Bota o bumbum dela no paredão 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 Rascou, conta aí, conta aí, conta aí Vai, vai, um, dois, três, quatro Bota o bumbum dela no paredão Mexendo de medo Bota o bumbum dela no paredão O bumbum dela no paredão Mexendo de medo Bota o bumbum dela no paredão Mexendo de medo, vai, vai Bota o bumbum dela no paredão Bota o bumbum dela no paredão A música é a seguinte Eu já tô vendo Várias novinhas descendo Eu já tô vendo Várias novinhas descendo Vai descendo, vai descendo Várias novinhas descendo Vai descendo, vai descendo Bota no paredão que o povo gosta É a cara do povo essa música Vem com nós! Hoje eu vou chegar chegando Melhor ir se preparando Fala pro dono do mar É pra ele não se atrasar Som de cozinha Carro com cortina Certeza que hoje tem Ninguém aqui é de ninguém O mundo gira Depois da tequila Agora o som do carro É onde eu vou mandar descer Eu já tô vendo Várias novinhas descendo Eu já tô vendo Várias novinhas descendo Vai descendo, vai 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 descendo Tá mais um do ginásio Hoje eu vou chegar chegando Melhor ir se preparando Fala pro dono do mar Que é pra ele não se atrasar Som de cozinha Carro com cortina Certeza que hoje tem Ninguém aqui é de ninguém O mundo gira Depois da tequila Agora o som do carro É onde eu vou mandar descer Eu já tô vendo Várias novinhas descendo Que sucesso Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo E eu já tô vendo Chama no sonho Eu já tô vendo Várias novinhas descendo Vai descendo, vai descendo Várias novinhas descendo Vai descendo, vai descendo Hoje eu vou chegar chegando Melhor ir se preparando Fala pro dono do bar Que é pra ele não se atrasar Eu já tô vendo Joga a mão direita em cima e fora Incendia, incendia Muito lindo, Salvador Sim, eu sei que o nosso lance é bom Quando a gente se encontra é sempre o mesmo tom Então tá bom Não peça pra eu parar Vai ser pura, nena Nena, se prepara Que vai recitar Porque você é o teu poder E eu pego o teu fogo Pegada forte, nega Segura a pressão Não adianta Mas fugir Vem cá, faça o teu jogo Depois de tudo No mundo te dará atenção Mas te confesso, meu bem Qual a voz não tem Você fica mortada com a minha boca Te deixou louca, louca, louca Com o calor do meu corpo, nega Com o calor do meu corpo, nega Você me deixa louco, louco, louco Com o calor do teu corpo, nega Com o calor do meu corpo, nega Te deixou louca, louca, louca Com o calor do meu corpo, nega Com o calor do meu corpo, nega Você me deixa louco, louco, louco Com o calor do teu corpo, nega É só votar na mão direita em cima e cantar e se enganar E se enganar, e se enganar Que lindo, Salvador! E se enganar, e se enganar, e se enganar, e se enganar Eu trouxe ela pra cantar comigo Marília Medoça Cheguei! Eu sei que o nosso lance é todo mundo A gente se encontra sempre o mesmo bom Então tá bom, não peça pra eu parar Mas segura a pena minha, se prepara pra me esquentar Porque você é sua bombeira e apaga o teu fogo Pegada forte de marinho pra sentir a paz Vai surgir, vem cá, passa o teu jogo Depois de tudo não dá pra te dar atenção Mas te confesso, meu bem Que igual a você não tem Você fica molhada Te deixa louco, louco Você me deixa louca, louca Com o calor do teu corpo, Léo Com o calor do teu corpo, Léo Com o calor do teu corpo, Léo Incendeia, incendeia Com o calor do meu corpo, com o calor do meu corpo marido Você me deixa louca, louca, louca Só resolvem, sabador, por favor, levanta a mão direita E se enganar, e se enganar, e se enganar E se enganar, e se enganar, e se enganar E se enganar, e se enganar Ela mete um salto, agulha e desce a ladeira Misterosa, toda glamourada, os moleque viram o coração Puxa o fogo e dá a stop, ela bebe, ela é baladeira É a dona da festa e comanda o meu paredão É a dona da festa e comanda o meu paredão Toca o sominho que ela mexe Toca o sominho que ela mexe Toca o salinho que ela mexe Toca o salinho dela mexe Ela mete um salto, uma agulha e desce a ladeira Bicha, nossa, toda, glamourada, os moleque brinham pela missão Puxa o pote da sopa, ela bebe, ela é baladeira É a dona da festa e comanda o meu paredão É a dona da festa e comanda o meu paredão Toca o salinho que ela mexe Toca o salinho que ela mexe Toca o salinho que ela mexe Mexe, mexe, o topo salinho que ela mexe Mexe, mexe, o topo salinho que ela mexe Mexe, mexe, o topo salinho que ela mexe Pode o salinho, pode o salinho, pode o salinho Obrigado! Rebertório novo do gigante Coneta tá gritando grave, burrando tudo O pátio estrelando, o paladão é absurdo E ela se encorre igual o som do paredão Se amarrar na pregada do gigante Felipão E nesse pagodão a gata vira e volta a pista Em violência, a pernação quer curtir a vida Toda suadinha, ela não para de dançar Tá hipnotizada e vai fazer o que eu mandar Eu vou mandando e você vai obedecendo Eu vou mandando e você vai obedecendo Vou descendo, vou descendo Vou descendo e obedecendo Vai descendo, vai Vai descendo e obedece Descendo, 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 vai descendo, vai descendo Cadê o gritinho das novinhas? Novinha, eu quero te ver contente Não abandona o bonde da gente Com o gigante eu confesso que o trimarão vem aqui na favela Pra sentar, 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 pra sentar Cadê meus novinhas? Cadê meus novinhas? Cadê? Cadê? Novinha, eu quero te ver contente Vai do solinho Novinha, eu quero te ver contente Novinha, eu quero te ver contente Novinha, eu quero te ver contente Eu quero te ver contente Eu quero te ver contente Novinha, 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 eu quero te ver contente E o gigante da gente E a menina beijolando com a pofância Toca a corneta, sacode o médio Tem que rasgar na porra desse grave do paredão Vai no chão, no chão, no chão, no chão Vai nascendo, vai nascendo, vai nascendo, vai nascendo Vai no chão, né esse? Eu digo sobe, 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 sobe Desceu, desceu, desceu Vai nascendo, vai nascendo, vai nascendo, vai nascendo, vai nascendo Eu digo sobe, 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 sobe Slinga é a melhor das melhores Esse sinalzinho aqui, ó Esse chifrinho em cima aqui Significa o sinalzinho da amizade Que tal com seu amigo? Que tal com seu irmão? Com sua namorada? Com sua esposa? Com seu parceiro? Bota os dois chifrios em cima aqui, bora! Ou faz o sinalzinho da amizade 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 Presta atenção na letra, ó Só nós dois dentro do carro com vidro tudo embaçado Você só relando em mim, me deixando oriçado Eu falo o que eu faço pra nós dois fazer um sexo Vou te levar pro baile e quando eu terminar eu pego Eu pego, pego, pego quando eu terminar eu pego Eu pego, pego, pego quando eu terminar eu pego Eu pego, pego, pego Levanta o copo aí! Ela toma, para, ela fica louca Quando o tapipa ela se solta Vai, toma, toma Vai, toma, sacostosa Faz o sinalzinho, faz o sinalzinho Faz o sinalzinho da amizade 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 E só nós dois dentro do carro com vidro tudo embaçado Você só relando em mim, me deixando oriçado Eu falo o que eu faço pra nós dois fazer um sexo Vou te levar pro baile e quando eu terminar eu pego Eu pego, pego, pego quando eu terminar eu pego Eu pego, pego quando eu terminar eu pego Vem com nós, vem com nós! Ela toma bala, ela fica louca Quando o tapipa ela se solta Vai, toma, toma Vai, toma, sacostosa Vai, toma, toma Vai, toma, toma Vai, toma, sacostosa Suíra é a melhor da zero Jú, 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 jú Faria aquela mulher que já sofreu de amor E deu a volta por cima e hoje tá super feliz Hoje ela tá virada pela madrugada Com cara de santa e de santa não tem nada Sempre preparada, outra conta é parada A traição do ex deixou ela revoltada Bateu na minha casa toda perfumada Falando que minha voz deixou ela excitada Entra só danada E afoga essa mágoa Relaxa que essa noite é sequência de pentada Então senta Sempre concentra Fica e senta Remexe gostoso Que o girante aberta Vem com a sua boleta Vem ficar em cena Vem devagar E o gostante do rap Senta Sempre concentra Fica e senta Vem que a gente gostoso Que o girante arrebenta Vem com a sua boleta 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 Vem devagar E mostra que tu represa Vem com a sua boleta 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 É a flota envolvente que deixa com a mente De quem tá presente A novinha se aliente Fica loucura e se joga com a gente Aí eu fiz uma compagem pra ela assim, ó Um, dois, três, três Acelera isso aí, vamo! Joga o bubom, vai! Vem com o bubom, vamo! Que isso, hein, Deus! Vem com o bubom, vem com o bubom, vem com o bubom! Acelera, acelera, acelera! Tantantã! Vem com o bubom, tantã! Vem com o bubom, tantã! Vem com o bubom, tantã! Recolta o outro a fé Faz o seu milho Quem gostou faz o L Vai, toma Vai, toma Sua gostosa Vai, toma Vai, toma Sua gostosa Tô possuída agora Mexeu com o bonde, toma A noite toda, toma Mexeu com o bonde, toma A noite toda, toma Mexeu com o bonde, toma A noite toda, toma Virou carnaval de Salvador Virou micareta essa zona Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Vai, um, dois Um, dois, três, vai Mexeu com o bonde, toma A noite toda, toma Mexeu com o bonde, toma A noite toda, toma Mexeu com o bonde, toma A noite toda, toma Mexeu com o bonde Mulheres, mulheres Vai, toma Vai, toma Vai, toma Vai, toma Ponte a mão pra cima que é do dentro aí Deixe o compote, toma, a noite toda Deixe o compote, toma, a noite toda Deixe o compote, toma, a noite toda De quem toma Tira o pé do chão Oh guys Vai, 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 balançou A torcida do bairro, vitória, tira o pé Oh guys Oh guys Me dê babá, me dê babá Vocês respondem com as duas mãos em cima Cheguei, ok? Bota as duas mãos em cima e grita Cheguei! Querida! 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 Tira o pé do chão galera, venha! Eu vou chegar quebrando Vou chegar quebrando Vou chegar quebrando Eu vou chegar quebrando Vou chegar quebrando Faz a viola, faz a viola, faz a viola Eu vou meter o pé na porta Vou chegar daquele jeito Conhece a minha pegada Com o pecão não tem jeito Conhece para a porta E chegar daquele jeito Você conhece a minha pegada Responde, responde Querida! Cheguei! Querida! Cheguei! Querida! Cheguei! Querida! Cheguei! Querida! Querida! Cheguei! Quem tá feliz Enche o pé do chão Vai, vai! Eu vou chegar quebrando Vou chegar quebrando Levo o trio, montou Eu vou chegar quebrando Vou chegar quebrando Vou chegar quebrando Eu vou chegar quebrando Faz a pena que eu gostei Fala pra ela que eu gostei Eu vou meter o pé na porta Vou chegar daquele jeito Você conhece a minha pegada Com o pecão não tem jeito Vou meter o pé na porta Vou chegar daquele jeito Você conhece a minha pegada Responde Querida! Cheguei! Querida! Cheguei! Querida! Cheguei! Eu vou ter quebrando Cheguei! Querida! Cheguei! Querida! Cheguei! Quem é faz o peru Desce azor, batir o pé Eu vou chegar quebrando Vou chegar quebrando Vou chegar quebrando Eu vou chegar quebrando Vem com nós Envolvido que nada, a tropa é inteligente Investe firme nas mulheres que se envolvem com a gente Sou gigante desse modão e a certeza é concreta Fui papai que me ensinou a ficar com todas elas Na balada eu tiro onda, Jack Daniels na mesa Pra as mulheres tem xandom e um balde cheio de cerveja Quanto mais louca ela fica, mais ela me quer Se for pra morrer o dia que seja de mulher Uma morena que cê na caminhã de guerra Valerinha que cê na divagar e sem tensa Uma morena que cê na caminhã de Especela Uma morena que cê na caminhã de Especela Envolvido que nada, a troca é inteligente Investe firme nas mulheres que se envolvem com a gente Sou gigante desse mudão e a cerveza é concreta Foi o tamanho que me ensinou, não fica com todas elas Na balada eu tiro o óleo, a Jack e o Deus na mesa Pra as mulheres que enxagam e o balde cheio de cerveja Quanto mais louca ela fica, mais ela me quer Se for pra morrer o dia que seja de mulher Para a morrinha que senta, uma viola de guerra Perfiladinha que senta, devagar e sem pressa Roommando que senta, devagar e sem pressa Envolvido que nada, a troca é inteligente E veste firme nas mulheres que se envolvem com a gente Sou gigante desse mundão e a certeza concreta Foi papai que me ensinou a ficar com todas elas Na balada eu tiro onda, Jack Daniels na mesa Pras mulheres tem xandom e um balde cheio de cerveja Quanto mais louca ela fica, mais ela me quer Se for pra morrer o dia que seja de mulher Ou pra morrer é que senta com a senhora que quer Devagar e sem pressão Vibara, vibara, vibara Vibara, vibara Ou pra morrer é que senta com a senhora que quer V millimeters sentas com a senhora como um homem VBuara, vibara, vibara, vibara Ou pra morrer é que senta com a senhora que quer Valerinha que senta, devagar e sem pressa Valerinha que senta, avião ele quer Valerinha que senta, devagar e sem pressa Todo mundo diz o que os olhos não veem Tá tranquilo, tá de boa, o coração não sente Então me diz por que eu tô aqui num bar Bebendo, chorando, ciúme, matando Eu tô me acabando pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem e você me deixou De pés e mãos atadas tô Porque foi embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar Beber pra curar Adorar, saudar e cuidar Volta bem me cuidar E eu tô morrendo, sofrendo, chorando Eu tô te escutando, eu tô te chamando Brigando seu nome ainda tão aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Você que é bonitinha, gente Te olhei Te olhei Você me olhou Agora minha vida acredita Nunca acreditei em amor A primeira vista Até você aparecer Do nada E arrancar minha cachaça Com seu beijo de batom Até você aparecer Do nada E quem diria que do carro Agora até diria meu som E quem me viu Se visse hoje Não acreditaria Que o cachaceiro Virou homem de família Eu ganhei a noite pelo dia Quem me viu Se visse hoje Não acreditaria Agora sou minha cachaça Agora sou minha cachaça Sou minha cachaça Sou minha cachaça Que o cachaceiro Virou homem de família Agora diz que vai Do nada Até Com seu beijo de batom Agora sou minha cachaça E quem diria que do carro Agora até tirei meu som Empurra e diz Quem me viu Se visse hoje Não acreditaria Que o cachaceiro Virou homem de família Eu ganhei a noite pelo dia Quem me viu Se visse hoje Não acreditaria Que o cachaceiro Virou homem de família Só eu e ela Quem diria Que o cachaceiro Virou homem de família E o cachaceiro Que o cachaceiro Virou homem de família Oi, tudo bem? Que bom te ver A gente ficou O coração gostou Não deu pra esquecer Desculpa a visita Eu só vim te falar Tô afim de você E se não tiver Você vai ter que ficar E eu vim acabar Com essa sua vidinha de balada E dar outro gosto A essa sua Boca de ressaca Vai namorar comigo sim Vai por mim Igual nós dois não tem Com comunhão de bens Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai por mim Igual nós dois não tem Se reclamar Você vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai namorar comigo sim Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado Eu me sinto tão bem Você sempre me ganha Na manhã Que mistério cê tem Arrumei a mala Mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Fundei meu status Já tô namorando Antes de você me aceitar Já te assumi pro Brasil Por que te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de vez Por que te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Por que te amo eu não sei Porque te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês O melhor dos melhores Valter Aquela frase Aquela tradicional frase Mulheres solteiras Mulheres solteiras Faz de conta que o gigante Tá falando no seu vidinho Tá? No escurinho você se solta No claro tá conversando Apaga a luz e toma 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 Ela merece, ela merece Ela merece Ela merece Ela merece Cabeça e camisa 10 a 90 vai lhe se levantar Cabeça e camisa 10 a 90 vai lhe se levantar L.S. tá trocando Comandando ponta a ponta A mulher que tá solteira dá um grito E perde essa vergonha Toma, toma Apaga a luz e 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 toma A viola do gigante Prepara Prepara Pra sarrada no ar Geral, prepara Pra sarrada no ar Vamos dar uma sarrada coletiva agora No Arranha do Galinho Filma isso aí Filma isso aí, TV Aratu Prepara Pra sarrada no ar Geral, prepara Pra sarrada no ar É no três, hein No escurinho você se solta No claro tá com vergonha Apaga a luz Um, dois, três, três agreementas Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Ela merece, ela merece Ela merece Merece camisa 10 a 90 vai encerdando Merece camisa 10 a 90 vai encerdando Quem tá solteiro vai raiar, dá um grito e pega sua vergonha Toma, toma, atarrou, atarrou Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma A melhor das melhores Quem tá com seu celular em mãos aí Vem Acende tudo, acende tudo Eu quero tornar esse momento inesquecível agora Por gentileza, quanto mais luz em cima, melhor Acende tudo, acende tudo Vamos tornar inesquecível essa noite, a raia do galinho Meu Deus do céu, camarote, área VIP, a minha pista, a galera do fundão Geral, geral, geral Acende tudo, acende tudo, acende tudo Geral, acende galera Acende tudo, acende tudo Agora e vocês que coisa linda, meu Deus, vem com mais Vem baixo, vem em cima Filma isso aí, brother Vem em cima Vem baixo Vem em cima Vem baixo Vem em cima Segura embaixo agora Segura embaixo, segura embaixo Eu quero todos os celulares embaixo Por favor Por favor, Salvador Vai, vai Segura embaixo, segura embaixo Segura embaixo, segura embaixo Segura embaixo Ao meu comando Vocês vão levantar o celular bem devagar Ok? E quem não tá no celular Levantam as mãos Baixa É agora É agora É agora No escuro e um doce Se solta No claro tá com vergonha Apaga a luz Que porra é essa? Ash, vim aqui Sua minha Apaga a luz giveão Apaga a luz giveão Apaga a luz giveão Apaga a luz give informação Apaga a luz havam Apaga a luz Apaga a luz give satisfactory A Santinha perdeu o juízo Quem curte o Léo Santarati no pé do chão A garrafa de uísga Santinha A farinha de uísga Santinha Se acabam a bebida Santinha Para! A garrafa de uísga Santinha A farinha de uísga Santinha Se acabam a bebida Santinha Para! A paz desce que ela desce Desce, 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 desce Desce, desce, desce A paz desce o foguinho Desce, desce, desce Desce, desce, desce Joga pro lado e pro outro Vai garrafa de uísque a santinha Vai santinha Bota a mão e diz o que? Bora Vai garrafa de uísque a santinha Vai garrafa de uísque a santinha Se acabou a bebida santinha Abastece que ela desce Desce, desce, desce Desce, desce Abastece o bom que ela desce A melhor das melhores Viva, viva, viva